Então tem um monte de coisa acontecendo no seu corpo agora que você não sabe. Tem um monte de coisa acontecendo no meu corpo que é automático, eu não sei o que tá acontecendo no meu corpo. Qual que é o problema que gera o sintoma? Isso parece uma coisa meio simples, parece. O diagnóstico, ele pode acontecer em várias camadas. Sintoma, o que é sintoma? Esse é um grande negócio, eu até fiz um post hoje no Instagram, porque a gente tem que entender esse sintoma. O sintoma não é um problema, o sintoma é como o problema se manifesta. Isso vale pra qualquer coisa da nossa vida, tá? Isso vale pra qualquer coisa da nossa vida. Então, em várias camadas da vida dá pra usar essa lógica, certo? Então, você tá cheio de dívida. Dívida é o problema? Não. Dívida é um sintoma. Qual que é o problema? É que você não se organiza? É que tá faltando dinheiro? É que você tá com dificuldade de conseguir a grana? Então, esse é o sintoma. É como se manifesta o problema. O problema em si é o que tá causando essa dificuldade. A gente tem, por exemplo, vamos usar um exemplo da saúde. Você tem diabetes. A pessoa tem diabetes. Qual que é o sintoma da diabetes? O sintoma da diabetes é que a pessoa vai urinar muito, vai fazer muito xixi. Ela pode ter dificuldade de sensibilidade na mão. A mão fica anestesiada. Os nervos ficam tudo ruins. Ela não consegue tocar as coisas direito. Isso é um sintoma de diabetes. Então, o sintoma de diabetes é fazer muito xixi. Agora, o problema da diabetes... E esse é o problema? O problema é urinar muito? Fazer muita água? Esse é o problema? Não. Esse é o sintoma. O problema tá no excesso de glicose. O problema tá nesse excesso de glicose que é causado por um problema no pâncreas. Então, o problema tá lá no pâncreas. O problema tá lá na diabetes. A diabetes é causada por isso. E aí, ela causa uma coisa, ela causa outra, ela causa outra. E faz, no fim das contas, a pessoa urinar demais. Então, essa é uma explicação bem clara de como que o sintoma, ele é só a manifestação do problema. O sintoma é aquilo que chegou no nosso campo de percepção. Então, tem um monte de coisa acontecendo no seu corpo agora que você não sabe. Tem um monte de coisa acontecendo no meu corpo que é automático. Eu não sei o que tá acontecendo no meu corpo. Eu não sei se minha pressão tá alta. Eu não sei se meu coração tá no tempo certo. Eu não sei se eu tô com uma infecção. Eu posso estar com uma gastrite enorme, um buraco no meu estômago. Mas eu não tô sentindo. Aí vai chegar uma hora que eu vou começar a sentir uma dor, uma dor, uma queimação. Isso é um sintoma. O sintoma é quando o problema se manifesta no nosso campo de percepção. Então, no nosso campo de percepção, o sintoma aparece. E aí, pra eu poder encontrar de onde ele vem, pra eu conseguir realmente resolver ele, eu vou ter que expandir o meu campo de percepção, ampliar o que eu consigo ver e investigar. Como que eu amplio? Pode ser fazendo um exame de sangue, pode ser ouvindo com estetoscópio pra entender melhor. Eu amplio, eu pego mais informações e consigo, então, realmente fazer uma investigação adequada do porquê que o problema aparece, de onde tá vindo o sintoma. Por que que o sintoma aparece? Qual que é o problema que gera o sintoma? Isso parece uma coisa meio simples? Nossa, mas que coisa boba? Claro que é isso. Pois é. Agora, os tratamentos que a gente vê, os remédios que a gente vê na psiquiatria, eles fazem, basicamente, um tratamento de sintoma. Na maioria das vezes, é isso que a gente fica fazendo. A gente fica lá tampando os sintomas sem perceber essa distinção. Então, vamos comparar, ó, e aí é legal. Por quê? O que que seria um diagnóstico, então? O diagnóstico, ele pode acontecer em várias camadas. Eu posso diagnosticar a febre. Então, o que que você tem? Então, a febre, o diagnóstico seu é febre. Coloquei o termômetro, diagnostiquei a febre. Mas a febre não é o problema. A febre é um sinal, a febre é um sintoma de uma infecção. Então, o diagnóstico, ele pode ser sintomático. Eu posso diagnosticar uma crise de ansiedade. Então, você tem uma crise de ansiedade. Você sente tristeza. Isso é um diagnóstico que eu tô fazendo de um sintoma. Eu não tô fazendo um diagnóstico mais elaborado. Pra poder fazer o diagnóstico mais elaborado, eu tenho que ir mais a fundo. Os diagnósticos, eles podem acontecer em camadas. Camadas do ser humano. Então, assim, eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Eu tenho várias camadas que me compõem. Vamos dar um exemplo de diagnósticos em camadas? Insônia. Insônia é o quê? Insônia é um sintoma. Então, a insônia é um sintoma que eu tô vendo. Beleza. Diagnostiquei o sintoma. Agora, por que que você tem o sintoma? Qual que é o problema que gera o sintoma da insônia? Pode ser um problema comportamental. Você toma café à noite. Você toma café e aí você não vai dormir bem. O diagnóstico é comportamental. Eu tô fazendo um diagnóstico comportamental. O diagnóstico pode ser sistêmico. Sistêmico familiar. A mãe cuida do filho recém-nascido e ela não dorme bem. Então, o sintoma é a insônia. Mas o problema é tomar café. O problema é que ela tem que cuidar do filho. E aí eu tô avaliando o mesmo, o mesmo sintoma, insônia, em diversas camadas. E aí eu pego e vou mais longe, pô. Ó, social. A pessoa quer dormir, mas não tem ar-condicionado na casa. A casa tem barulho, toca baile funk no meio da noite, no bairro. Ela não consegue dormir. Eu faço um diagnóstico social do problema. Traumático. Pode ser uma coisa traumática. Ela pode ter sofrido violência. Pode ter sofrido violência na cama. Violência na infância. Ficou retraumatizado. Toda vez que vai pra cama. Reativa. Fica tensa. Em alerta. Pode ser também um diagnóstico médico. Um diagnóstico de uma doença. Uma doença que vai ser, por exemplo, transtorno bipolar. Transtorno bipolar causa insônia. Transtorno bipolar é uma doença que causa insônia. Então você tem insônia. Insônia sendo causada por tomar café demais, mãe que tem que cuidar de filho, dividir cama com os outros, não ter ar-condicionado, um problema social, violência, transtorno bipolar. Repara como que são problemas tão distintos, né? São problemas super diferentes. Não tem nada a ver com o outro. É tudo diagnóstico, mas são diagnósticos com características diferentes. Qual desses aqui que o remédio pra dormir resolve a insônia? Qual desses aqui que o remédio pra dormir vai conseguir fazer a pessoa dormir? Qual que melhora? Vamos colocar assim. Qual desses problemas? Tomar café. Mãe que tem que cuidar do filho. Baile funk na rua. Violência que sofreu. Transtorno bipolar. Qual desses aqui que eu consigo resolver a insônia com um comprimido? Todos. Todos esses problemas estão causando insônia. E essa insônia é genérica. Ela não faz distinção. Então, se eu dou um comprimido pra pessoa dormir, não interessa o problema dela. Ela vai capotar. Nem dormir. Ela vai ser sedada. Ela vai ser sedada toda noite. E ela vai ficar com a impressão que ela tá resolvendo o problema dela. Olha só. Então, ela foi lá. Toma café. Dez horas da noite. Um cafezão. Um top de café. Isso atrapalha o sono dela. Ela vai ter insônia. Aí, eu entaco nela um sedativo. E ela vai se dopar toda noite. Ela toma o café. Logo em seguida, ela já usa até o café pra beber o remédio pra dormir. E dorme. A impressão que ela tem é que o problema foi resolvido. Porque ela acha que o problema é o sintoma. Então, ela começa a confundir o que é sintoma com o que é o problema em si. E nós, como os profissionais, também podemos confundir isso. Porque, no fim das contas, se eu dou um remédio pra pessoa dormir, ela vai ficar super feliz. Ah, que delícia. Que eu apaguei. Todo dia eu recebo uma amnestesia geral e durmo. Ela vai achar isso gostoso. Vai achar isso bom. Vai ficar feliz de estar recebendo isso. Mas, na verdade, ela não tá resolvendo problema nenhum. Ela tá resolvendo as consequências do problema. E aí, a gente começa a ver a relevância que tem esse primeiro ponto. Distinguir entre o sintoma e o problema em si. O problema é onde eu vou realmente tratar. Então, qual dessas condições que o remédio consegue melhorar o sintoma? Todas. Qual dessas condições que o remédio consegue tratar o problema? Só naquilo que é biológico. Só naquilo que é doença. Só naquilo que é médico. Só naquilo que tá restrito ao corpo. O baile funk não tá restrito ao corpo. O baile funk, que toca na vizinhança, não é um problema médico em si. O tomar café não é um problema médico em si é comportamento. O fato da mãe ter que cuidar do filho não é um problema médico que ela tem. Se não é um problema médico, não vai ser bem resolvido com uma intervenção médica. Com o comprimido. Com uma coisa que você engole. Entendeu? A gente só trabalha nessa camada biológica da pessoa. E assim a gente consegue começar a entender as pessoas em todas essas camadas. Porque essa leitura que eu fiz aqui da insônia podia ser crise de ansiedade. Podia ser tristeza. Podia ser melancolia. Podia ser várias coisas. Tá?